E aí clã Jodan aqui de novo, a gente tá voltando com Shazam, Metroidvania, aí pra... É multiplataforma, pra PS4, Xbox One, Nintendo Switch, computador. Hoje a gente vai continuar a gameplay e vamo lá. Tô bem, fazer uma pequena correção, no último vídeo a gente não sabia se as fases eram geradas, e elas são geradas sim. No último vídeo a gente conseguiu a primeira habilidade, que é um artefato, na verdade é um artefato, algumas coisas físicas nos permitem não os agarrar. As plataformas, né? Virem mais alto. Então hoje a gente vai fazer toda essa área aí, que é o, sei lá, o sarcófago. Uma coisa que eu fiquei curioso... Você não encontra muitas gameplays desse jogo. Teve uma review meio que negativa, né? Mas é um jogo bom, eu tô gostando bastante. Vou trocar aqui o equipamento com essa faca aqui. Tá na menor, mas... Pelo menos com a espadinha eu consigo alcançar um pouco mais longe. Assim a gente ajustar... ... o Pico do Urugula. Não precisava ter usado os dois recursos, mas tá bom. ... ... o Pico do Urugula. ... ... ... ... ... ... ... ... Opa, eu sinceramente não me lembro dessa área não Ah, tá explicado Braçadeira de cor A gente morreu, com certeza Uma coxa Vaza, vaza, vaza Vamos equipar Vai ficar um pouquinho burro, mas tá valendo É claro que eu não lembro, eu estou fazendo Eu estou jogando em outro save E é diferente, é claro que nunca Não tem esse pedaço Braça aqui o mais rápido possível Agora foi Qual a tristeza Olha Meu outro save a gente jogou contra uns inimigos pesadíssimos Mas eu prefiro os inimigos pesadíssimos Que esses inimigos pequenininhos Os mais difíceis de acertar Não tem que ser Não tem que ser Não tem que ser Não tem que ser Tá bem Agora ela está verdade Não, não vou morrer agora não Não tem que ser Um empadão e uma cenoura Nem precisava, quer dizer, precisaria Porque se a gente tivesse tomado mais um dano Era Cachão Espada longa Era isso que eu precisava Um pouco mais lento Mas o dano é maior Ops Sai mosquinha Aqui precisa de pulos precisos E vamos Seria legal agora encontrar exatamente isso É Vamos salvar A gente vai fazer um procedimento aqui meio mundo Para navegar até as minas Para salvar Progresso E bora A gente está aqui em cima Só vamos As peças espadadas são suficientes para derrotar a cobrinha O lingote de ferro Isso era algo muito interessante Com o lingote de ferro A gente consegue resgatar um ferreiro A cidade E aí Ele confecciona com a gente armas Mas a gente já escolheu São armas boas, viu? Porcaria não Maranhinha A cadeira joga um bumerangue É bom sempre quebrar as lanternas Às vezes E itens aí escondidos Ops É Tocando aqui Uma ficha E Se se dispõe a prender mais Para a gente não tem nenhuma vantagem Nossa Que legal Vocês viram, né? Uma aranha de nada Deu um trabalho Deu um trabalho Deu um trabalho A gente achou agora um equipamento novo Falta de malha Melhora um pouco a nossa defesa Um Única Um ponto que eu não gostei Mas eu entendo que é extremamente difícil fazer É equipamentos que Você veste Mudam O personagem Mudam o visual do personagem Mas tudo bem No geral Eu estou gostando bastante da experiência Por enquanto Eu até recomendo o Shazen Mais um lingócio de ferro Cinco lingócios de ferro Você vai bem Tomando, hein? A gente foi envenenado Não sei Mais um bot de ferro Professor O professor vai contar algo importante Tenho certeza que é importante Mas você consegue ler um pouco da história aí Mas não vai bem, mas falta um pouquinho Sempre que passa de nível você recupera Todo HV Ah, aqui é algo que a gente não tem acesso ainda Necessário Um item Não tem a menor ideia Que seja ainda Agora é uma parte bem legal Abrimos Mais um Uma passagem Não é necessário salvar E agora A gente tem esse enigma Um enigma Que a gente não tem a resposta Então E agora a gente não esbarrou nela Ela fica tipo uma tapeçaria E conforme os desenhos Expressam a solução Expressam lá É uma área aqui obrigatória Nesses lados Deu certo Um inimigo Um homem de carne Um homem de carne Mas ele é grande Mas ele é grande Ela fica fácil Uma área mais complicada Assim Quero dar o assassin's creed Under o assassin's creed Ele é pesado, sete olhos na XP é para a gente não gastar recurso à toa Acabei de falar que não era para gastar recurso à toa, faço isso, essa lambança Temos aqui a receita de atitude, essas receitas a gente vai utilizar depois no momento mais oportuno Que legal, as plataformas são de areia Ah, minha nossa Menos mal, putz, nossa, ainda caindo em seus pedos Se eu falar para vocês que eu nunca errei esses pulos e essa é a minha primeira vez errando Vocês vão acreditar Nossa, que pesteza sem fim Pode perder tempo Ah, deu certo Espero que tenha algo muito legal E tem É um ferido Este é o homem que fará armas extraordinárias para a gente Até agora a gente só tem porcaria Mas não basta só resgatá-la Nada é muito simples nesse jogo Nada O que é que é isso? O que é que é isso? Elas funcionam assim Quando você tiver magias Elas servem para isso Utilizar magias O homem carne Não custa nada Não custa nada comer um pão Um pãozinho Chegando a minha carta A minha carta é um bom rubi O que é que é que eu quero fazer aqui Eu vou fazer isso aqui Exatamente isso Sai fora Deixa sair Esse inimigo é muito chato Deixa sair Tem esse cara da roleta Você pode ganhar muito com ele você pode perder muito, eu prefiro não jogar aqui a gente vai usar mais uma coxa tem um inimigo pesadão logo a frente ae levantar o demônio ainda, pegamos uma um lélion não sei o que deveria ter aqui, mas não tem nada ta ai o Homecarn chega ai Homecarn é possível vocês já notaram que eu dou sempre um pulinho e ataco é uma das maneiras de agilizar o ataque do nosso personagem se você pular e atacar e logo em seguida chega no chão ele ataca mais rápido dá o segundo ataque mais rápido isso é muito bom tem um domínio errado não sei acho que é bom é é é é é é é é Tchau, tchau. Muito bem, chegamos aqui no bendito lugar onde tem uma tela, você pode contar aí ao fundo. Pode contar ao fundo aqui, os símbolos, porque a gente tem 6 estrelas no primeiro tapete, no segundo a gente tem 8 espadas e no terceiro nós temos 4 caras, então é 384. Não adianta nada vocês tentarem essa combinação, porque o jogo sempre muda. A gente não vai imediatamente lá, vamos seguir em frente. Aqui é o importante, a gente vai seguir em frente. Muito bem, pegamos aqui uma parte que está trancada, tem tipo um puzzlezinho, bem simples. É só empurrar a pedra, esse é o puzzle. Não sei, sabe? Não sei. Ah, aqui é o certo. Não sei se isso faz parte do jogo, se tem que fazer esse barulho todo. Mas está valendo. Resolvemos um puzzle. Solvando, solvando. Mais uma passagem. Mais uma passagem. Mais uma passagem. A última passagem, abrimos todas elas. As passagens, não sei se comentei, mas elas são identificadas no mapa pela cor laranja. E aí a gente chega em um ponto onde você chega a outra área. Uma outra área, totalmente diferente. Se eu não me engano... Aqui tem uma passagem que a gente também não sabe como abrir. Aqui também não tem como alcançar. Tudo isso tem que... Ficar memorizar, né, amigos? Apesar do jogo renderizar diferente, mais ou menos a mesma coisa para essas... Assim, é uma estratégia mesmo, se eu quiser. Muito bem. Aqui, o que eu quero fazer? Agora eu sei a resposta do puzzle. A gente vai voltar tudo até aquelas engrenagens. Mas eu vou cortar porque... Nossa, esse vídeo vai pra inenso. Mas que eu sou o meu. Tudo melhor eu sei como, se eu! Eu espero que eu tenha errado como. Tem uma razão ainda, tem algumas queixas, tem uns bugs muito claros, viu? 6, 8, 4... Eu esqueci de descer aqui. Uma área de baú? Está bem claro isso. Mais um item para a conta, anel de uva. Será que esse anel é bom? Não? Para nossa build de força não é nada bom. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Muito bem, estamos de volta aqui, agora no enigma, e a gente já colocou errado, vocês lembram quantas estrelas eram? Não é necessariamente na ordem, viu? Seis estrelas, quatro taças, oito barcos. Muito bem. Não deixe essa múmia acertar você de jeito nenhum, a gente envenena. Não vale a pena uma recuada do que... Acho que temos um inimigo um pouco mais focado. Temos um ativante aí de alguma coisa. Olha que bela queda. Já será algo de sorte, né? Isso, de sorte é o melhor. Ganha um dinheiro... Medonho! Mais uma partezinha, clava de guerra, será que isso é bom? Um de dano é maior que nada. Um já é maior que zero, né? Não parece muito, mas já conseguimos levantar o inimigo aí com menos pancadas. Uma pena, gente, não posso pegar aquele... Mas pode dropar gold também das lanternas. Olha só, quanto gold. Excelente! Pegar isso e sair matando o bicho. Pegou, hein? Não muito ruim, não muito bom. Está acabando o nosso bloco. Nossa sorte, incrível. Sabe o que vem agora? Chefe! A gente vai fazer uma parada estratégica aqui, falar alguma coisa, porque se eu morrer eu vou reiniciar daqui. Beleza? O chefe é uma minhocona, dá para ver pelo tamanho dos buracos aí no fundo. É meio complicado desviar. O tamanho dela é meio tenso. Sempre correndo. O que vai precisar chegar nella parte? Res Compавlás. Sim, pelo menos. Tentando da parte. Ok, gente... Um pouco mais sobre o tipo, E claro que ai não me levou assim. Portanto tempo tenha assentado. Masisede um pouco maishai doets. Queria precisa estar nosso 알고isterão? Olha, puxa near o ponto. Não cai a força, não cai a força! Quase cai a força, vamos comer uma uva! A gente está com dificuldade de fazer vídeo, por causa do tempo... Feito, derrotado! Eu vou fazer o seguinte, vou encerrar o vídeo enquanto ela está desmontando, porque a força está caindo! A energia quase caiu aqui! Pessoal, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal! A gente joga Metroidvania, jogo indie, recomendações! Deixa um comentário para a gente, a gente sempre gostaria de ficar assim! Até o próximo vídeo! Viva amizade!